A porta dessa cubinha é do outro lado, então, vamos lá. 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 Caraca, bem na porta de casa. Que até desgraça. 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 que desgraça. Que até desgraça. que 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 desgraça. Eu vou pra PVP Brinco um pouquinho Depois eu volto aqui Ninguém desconfia que tem Uma abertura gigantona aqui Pra gente poder pegar os copos tudo de graça Eita porra Deu quanto nessa viagem? 400 tapês, vocês tão cagando hein mano Continua assim Quero ver agora demorar Meu irmão, agora não vai faltar cocô Como é que é o nome do bagulho lá? Esqueci o nome Pra gente comprar scrap Fertilizante Caraca Fertilizante Fertilizante Ó galera, ainda tá fazendo Mas Já temos aqui 12 mil Mais 4 mil Já Descraps Eu vou levar tudo isso aqui pra desmontar Lá nos bandidos O que é? É? É, é, é É, é É, é É Caraca, velho Deu muito Muito scrap Ei, meu amigo Quer algo? Aqui Eu preciso de espaço Eu preciso de casa Aqui Eu preciso de casa Eu preciso de casa Sobrou um pouquinho Vou pôr mais uma Vou colocar mais uma aqui Meu irmão, agora a gente vai fazer a festa dessa base Caraca Eu preciso de casa Olá Olá Olá, mano Aqui para você Eu preciso de casa 50,000 I'm rich Eu preciso de casa 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 O que é isso? Tchau, tchau. 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 Hey, bro. How do we? Good. Hey, bro. It's me. TNK, man. Tchau. Caraca, vai vir encher o saco aqui na base. Trouxe loot pra caramba pra mim, mano. Até esqueci o que eu tava fazendo, velho. Tava ligando uns bagulho aqui. Tchau. Ó, deu mais 12.700 de coisa, mano. Tem que ir lá nos bandidos e trocar. Por scrap. Oh, meu Deus. Vamos lá, galera. Última viagem. Deve ter muito cocô porque eu tomo quase duas horas aqui fazendo elétrica, mano. Falta ligar ainda umas duas ou três centres. E ainda falta ligar as... As baterias antiaéreas, mano. Nossa, deve ter muito cocô agora, velho. Mais de mil, com certeza, deve ter. É tudo aqui. Vamos ver. Tem jeito melhor de farmar scrap do que desse jeito, mano. É muito fácil, velho. 890, tá bom. Tá ótimo. Então, vamos lá.